Hoje você vai aprender a criar essa sinergia para acabar de vez com a micose nas unhas, seja nas unhas das mãos ou dos pés. Eu ainda vou te dar uma dica master de uma segunda opção de sinergia que é bem mais barata, principalmente para aquela pessoa que quer economizar muito dinheiro. Então, se você quer aprender isso e muito mais, fica comigo até o final e não esquece de pegar o seu caderninho aí para anotar tudo. E olha aqui de novo para te contar mais um segredo que ninguém te conta. Vou partir do princípio de que você já saiba o que é micose nas unhas, o que causa a micose, quais são os sinais de que você está com micose nas unhas, como tratar a micose nas unhas. Se você ainda não sabe, basta fazer uma busca rápida no Google. A micose é uma infecção comum causada por fungos que se alimentam da queratina, a proteína que compõe a maior parte da unha. Se não tratado, o processo infeccioso pode espalhar por toda a unha e até mesmo para outras unhas, tornando o tratamento mais difícil. Como tratar a micose da unha? Pode ser tratada com antifúngicos, em forma de comprimidos, prescritos pelo dermatologista. Como saber se estou com micose na unha? Sintomas da micose na unha. Variação na espessura ou textura da unha, deixando a frase quebradiça, descolamento da unha, mudança de cor da unha para amarelada, cinzenta ou esbranquiçada, dor na unha efetada, região ao redor do dedo inflamada, vermelhada, inchada e dolorida. Clicando no Google Imagens, você pode comparar algumas fotos que aparecem na Google. Você vai olhar essas fotos e comparar com a sua unha, para verificar se a sua unha está parecida com algumas das fotos. Mas o correto e o ideal é você consultar o médico, para verificar se realmente você está ou não com micose nas unhas. E a partir disso, ele irá prescrever o melhor tratamento. Mas sim, a aromaterapia, nesse caso, também pode ajudar. Vários trabalhos científicos já comprovaram que sim, alguns olhos essenciais são extremamente potentes e eficazes para tratar a micose nas unhas. Mas antes de conhecer esses olhos, vamos entender como eles irão atuar. Como que eles irão acabar com essa micose nas unhas? Segundo Dominique Bardot, no grande manual da aromaterapia, Ele diz que muitos olhos essenciais têm ação antifúngica. Os fungos se dividem em leveduras, bolores e cogumelos. A ação dos olhos essenciais antifúngicos opera tanto sobre as membranas celulares e as estruturas endomembranárias dos fungos, quanto sobre a produção de toxinas secretadas por eles. Como funciona? Os olhos essenciais antifúngicos perturbam a permeabilidade celular dos fungos, colocando-se entre as cadeias lipídicas que constituem a membrana plasmática dos fungos. Esses olhos bloqueiam a produção de ergosterol, o que diminui a permeabilidade das membranas e, consequentemente, deforma-lhes a superfície, fazendo diminuir fortemente a capacidade dos fungos de aderirem a mucosas humanas. Então, isso significa que ele irá deformar essa membrana do fungo, fazendo com que ele não consiga mais se prender na região, desencadeando a morte do fungo. E quais são os três melhores e mais potentes olhos essenciais antifúngicos? O primeiro óleo é o óleo essencial de tomilho, quimiotipo de eraniol. Ainda com grande manual, ele diz que as propriedades terapêuticas são anti-infeccioso importante, de largo espectro de ação, antifúngico bastante eficaz. Indicações terapêuticas, micose em todas as regiões, na unha, na pele, nos intestinos, na vagina. Dermatites infecciosas, acne, impedigo, sapinho. Infecções nas vias respiratórias, altas e baixas. E complementando essas informações, Fernando Amaral, no técnicas de aplicação, diz que o tomilho quimiotipo de mol também será muito eficaz contra a micose nas unhas. Ele diz que o tomilho é desinfecção, força que limpa, purifica e recupera a vitalidade natural. Micose de unha, verruga plantar, calos. Nos pés, elimina fungos, cicatriza feridas, trata unhas infectadas por fungos ou contaminações causadas por furimentos de unha encravada, regula a produção de suor nos pés e elimina odores indesejáveis nos pés e sapatos. Ótimo em escaldapés, para pessoas que sofrem com infecções reincidentes. Em podologia, tem se mostrado de extrema eficácia nas onicomicoses, sendo um poderoso antifúngico bactericida, parasicida, rico em timol, fortalece a pele e elimina infecções cutâneas. Pode ser aplicado para secar verrugas e as suas propriedades hemocáuticas, ajuda a eliminar calos e verrugas plantares quando aplicado puro sobre a pele. Então podemos concluir que tanto o tomilho quimiotipo geraniol e quimiotipo timol será muito eficaz contra micose nas unhas. O segundo óleo é o tão famoso óleo essencial de melaleucatitui. Ele também é um dos mais indicados e potentes para tratar a micose. Ainda com o Fernando Amaral, ele diz que o melaleucatitui é fungicida, cicatrizante, bactericida, virucida, indicado para onicomicose, que é a micose nas unhas, calos, frieiras, analgesia. Nas micoses de unha, pode ser aplicado uma gota três vezes ao dia, diluído em rosa mosqueta ou copaíba. Ele também é considerado um bombril na aromaterapia, porque simplesmente ele tem mil e uma utilidades. Ele ajuda a tratar a acne, o mau hálito, clareia os dentes amarelados, trata candidíase, herpes e muitos outros problemas. Vou deixar todos os vídeos sobre ele aqui na descrição para você assistir a seguir. O terceiro óleo é o óleo essencial de cravo da Índia. Ele contém eugenol, que é esse potente fungicida. Ele diz que o óleo de cravo age pontualmente em áreas pequenas do corpo, como unhas, matando muitos tipos de fungos e restaurando o tecido da cutícula e a própria unha, fortalecendo-as. Então isso significa que além dele matar a micose, ele irá recuperar e fortalecer as suas unhas. Inclusive, comenta aqui embaixo se você acha interessante nós criarmos uma sinergia para fortalecer e endurecer as unhas, seja das mãos ou dos pés. Então comenta aqui para eu saber e logo providenciar o vídeo. E como você irá criar essa sinergia para matar a micose nas unhas? Em um vidro de 5 ou 10 ml, pode ser de qualquer óleo essencial que já tenha acabado, você vai higienizar bem e vai adicionar 20 gotas do óleo essencial de tomilho, 20 gotas do óleo essencial de melaleuca 2-3 e 20 gotas do óleo essencial de cravo da Índia. Nesse caso aqui, a gente não irá diluir em óleo vegetal. Vamos deixar essa sinergia bem concentrada para que você consiga eliminar essa micose nas unhas em pouco tempo. Mas você vai utilizar somente em cima da unha, porque tanto o tomilho quanto o cravo são dermocáuticos. Se pegar em outras regiões, pode queimar. É por isso que você irá utilizar somente em cima das unhas. Primeiro, você irá higienizar as unhas. Pode ser com álcool 70 e pode ser também com água oxigenada, seja de 10 volumes ou 40 volumes. Porque a água oxigenada, além de também ser antisséptica, irá ajudar a clarear a unha caso ela esteja amarelada. O segundo passo é deixar a unha a região bem sequinha, para que não atrapalhe a penetração do óleo. Porque a gente já sabe que o óleo essencial e água não se misturam. O terceiro passo é utilizar em cima da unha, de uma a duas gotas da sinergia, de duas a três vezes ao dia. Nesse caso específico, que a gente está tratando uma infecção, você não irá pausar 21 dias. Você vai utilizar continuamente até eliminar essa micose nas unhas. A partir do momento que você percebeu que curou de vez, você pode parar de utilizar a sinergia. O quarto passo, que também é de extrema importância, é a higienização, tanto dos seus chinelos quanto dos sapatos. Porque não adianta você passar a sinergia nas unhas, sendo que o fungo pode estar no chinelo e nos sapatos. Com isso, você vai ter sempre a reinfecção. Você pode pegar 100ml de álcool 70 e adicionar 10 gotas do óleo essencial de melaleuca tree tree. E borrifar nos seus chinelos e nos seus calçados. E obviamente, eu nem preciso mencionar que ao ir a manicure, você deve levar o seu alicate, a sua lixa e o seu palito. Porque senão, você pode pegar a micose novamente. E agora, a dica master. Qual é a segunda opção de sinergia, que além de ser mais prática, é também mais barata. Que vai fazer você economizar dinheiro. Em vez de você comprar todos os óleos separadamente, que obviamente será mais caro. Você pode comprar a sinergia pronta. Que pode ser essa da WNF. Ela é de uso profissional para os podólogos, mas você pode comprar e usar normalmente em casa. Na sua composição, ele já contém o melaleuca tree, o tomilho e o cravo. Ele é fortalecedor e regenerador para unhas extremamente danificadas. Fortalece as unhas através da ação dos ácidos graxos da rosa mosqueta em associação com óleos essenciais. Penetra profundamente no tecido unguial, promovendo flexibilidade e impermeabilização da unha. Trata unhas extremamente danificadas. Na verdade, eles têm uma linha completa para cuidados com as mãos e os pés. Além do Fungim Pro, eles também têm o Food Care Easy Fresh. Higienizador profissional para os pés. Hidratante desodorante. Promove refrescância e bem-estar. Hidratação e maciez aos pés. Eles têm também o Food Care Pou de Pasta. Creme de hidratação profunda para pés e mãos extremamente ressecados. Recupera a pele dos pés, principalmente das laterais e calcanhares. Proporciona maciez e auxilia na retenção da umidade natural. Tem também o desodorante para evitar mau cheiro. Realmente tem uma linha completa e muito interessante para quem quer um tratamento completo para os pés e mãos. Utilizando óleos essenciais. Se você gosta de dicas preciosas como essa, deixa o seu like. Porque se você não deixa o like, o YouTube entende que você não gosta de aromaterapia. E nem de cuidados com a beleza. E não irá mais recomendar esse tipo de vídeo para você. É por isso que é muito importante você deixar o like. E eu também conto com você para compartilhar com todos os seus contatos do WhatsApp. Todas essas maravilhas que a aromaterapia pode proporcionar. Segundo alguns estudos, de cada 10 pessoas, uma tem micose nas unhas. Então compartilha com ela essa solução. Porque do mesmo jeito que irá ajudar você, irá ajudar ela também. Quer aprender mais? Vai cuidar da sua saúde, beleza? Com os óleos essenciais. Você pode assistir agora esse vídeo, onde eu te ensinei a baixar o e-book grátis. Que contém 133 sinergias para cuidados da cabeça aos pés. Tenho certeza que você irá amar também. Porque aqui no canal tem tudo que você precisa saber sobre aromaterapia, sinergias, óleos essenciais. Se o que você procura ainda não tem, aguarda mais um pouquinho que logo terá.